Permitam-me muito brevemente que me associe às pressões de pesar pelas vítimas dos incêndios e de apreço por todos aqueles que dão o melhor de si para combater esta calamidade que se abateu sobre o nosso país. Vamos então ao sistema prisional, Sr. Ministro. Não me vou referir aos aspectos concretos e particulares desta gravíssima fuga de vales judeus. Essas circunstâncias estão a ser apuradas, vão ser apuradas, terá de haver responsabilidade pelo que se passou. Mas os problemas do sistema prisional não são segredo para quem estiver atento. E aquilo que mais estranhámos da intervenção da Sra. Ministra é que nos diga que vai ser agora feito um levantamento para estar pronto nos próximos três meses, segundo percebi, até ao final do ano, sobre a situação concreta dos 49 Estados Unidos Prisionais para se ver as medidas que é necessário tomar. Ô Sra. Ministra, quem estiver atento sabe quais são os problemas. A Sra. Ministra, agora, não é exigível que no espaço de tempo que tem como Ministra se tenha percebido já todos os problemas. Mas os problemas do sistema prisional estão detectados há muito e há imensos documentos sobre isso. A Sra. Ministra não é fundadora do Ministério da Justiça e há de haver certamente no Ministério da Justiça serviços que tenham esse levantamento feito e que não seja preciso três meses para saber quais são os problemas que é preciso atacar no sistema prisional. Não, mas se alguém no Ministério não souber, o Sra. Ministra pergunta aos sindicatos que eles dizem, quer dos guardas prisionais, quer dos técnicos de reinserção social, porque eles sabem, porque eles denunciam. Bom, isto não é novo. Eu estive a ver que em 2017 o PCP apresentou nesta Assembleia um projeto de lei para um plano de investimentos no sistema prisional, que era necessário. Porquê? Porque o Governo tinha anunciado, mas não o estava a pôr em prática. Também tinha anunciado um plano para 10 anos, mas nunca passou do ano zero. E esse tem sido, tem sido efetivamente o problema. É que cada Governo anuncia que vai fazer um diagnóstico, depois faz o diagnóstico, conclui que há uma série de medidas que em função desse diagnóstico que é preciso tomar, mas depois não as toma. E medidas anunciadas, como por exemplo, o encerramento do EPL, em face das condições indignas que lá está e a substituição por outras cadeias daqueles que usam, até agora zero. E portanto, o problema é que diagnósticos têm havido muitas medidas concretas sobre o sistema prisional, efetivamente muito poucas, e daí que os problemas se avolumem, quer na segurança, quer na situação profissional todos os que trabalham no sistema prisional, quer nas condições dos próprios escudos.